Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites, galera! Estamos diante de um acontecimento histórico, cara, que fiquei sabendo graças a galera lá do grupo, né? Muito obrigado ao pessoal que me falou, e que caras, o Raccoon perdeu o posto de maior platinador do mundo. Lembrando, ele não era o cara que se importava com um total de troféus, que também é muito alto, né? Mas sim com a quantidade de platinas, né? Ele era o cara que tinha mais platinas no mundo, e foi superado, cara, por um francês, cuja ideia é Vince Dancer, né? E caras, ele também foi superado nessa, na questão de total de troféus, por um japonês, com a ideia de Ike Menzi. Ike Menzi, acho que é isso. Obviamente deve ser esse aqui. Esse aqui tem um total, olha, aqui ele já mostra que ele tem 10 mil jogos jogados, né? Aqui só de Playstation 4 e Playstation 5 são mais de 6 mil, então obviamente somando Vita e PS3 ele deve ter passado facilmente. Ele não tem mais platinas que o Raccoon, mas ele tem um total de troféus muito superior, né? Um total de 143.793, que supera também, obviamente, o do francês. Mas, cara, vamos dar uma olhada na ideia lá do francês? É... Vince Dancer. Acho que é isso. Isso. Vamos dar uma olhada aqui de curioso nos jogos pra ver, cara. Obviamente ele teria muitos jogos repetidos, né? Óbvio. Tá carregando aqui os jogos, porque ele deve ter, obviamente, muitos jogos em comuns comigo e aí vai demorar pra carregar. A gente vai vendo aqui o que já tá carregado. Olha quantos... Ball Lab, Playstation 5, Playstation 4, Playstation 5, de regiões diferentes, óbvio. Fórmula 1 das duas versões, ele não pegou a platina ainda. Cara, esses jogos aqui japoneses, cara... É... Tá... Tá... Deve estar vendendo igual água pra esses platinadores, porque é tudo platina fácil. E os caras fazem a festa, né? Como é que é? Seis Souls... Não entendi o nome desse jogo aqui, velho. Também é só jogo que eu nunca vi na vida, né? Vamos ver aqui se já carregou tudo. Carregou aqui os jogos em comuns. Aqui ele não fez a platina. Ainda tá carregando ainda. Ele drogou essa platina aqui. Ou seja, ele é um cara que foca muito mais em platinas mais easy, né? A gente vai dando uma olhada aqui pra ver... O que ele pode ter de difícil comparado a mim, né? Eu tenho umas platinas assim que eu considero difícil. O Resident Evil ele não tancou, ó. Tá vendo? Então... Né? Ah, mas o Killzone ele tancou. Parabéns que o Killzone é difícil pra caraca. Talvez seja bom também, jogo de tiro, né? Ele não fez as... Deixa eu ver quando que ele fez. Faz muito tempo. 2013. Na 2014 ele fez a platina e começou em 2013. Praticamente no lançamento do jogo. Fez os D-Leste. Fez os D-Leste. Esse Fórmula 1 também não é nada de difícil, né? A Ana Montana. Fez o Drive Club. O Drive Club é chatinho. Também fez o Bike. D-Leste. Só que são jogos incomuns que a gente tem. Eu tô olhando aqui rapidinho de curioso. Pra ver se ele... Ah, dropou esse Heavy Ray aqui. Ah, sei lá. Aí teve paciência pra fazer isso aqui, velho. Meu Deus, esse jogo é horroroso. Nós vim nem zerar esse jogo de tão ruim. Fez o Battlefield 4. Incrível. Ele não tem Bloodborne. Ou não deve ter carregado aqui ainda. Ou de repente o Bloodborne dele seja a versão... Sei lá, europeia, né? E aí não vai aparecer aqui nos jogos incomuns. Vamos ver se carregou mais alguma coisa. Porque sempre carrega. Não, acho que ele já carregou tudo. É, em jogos incomuns a gente tem basicamente esses jogos aqui. Ele tem aqui umas platinas comparadas aqui. Eu considero chatas, difíceis de fazer. Será que o Hakun deu uma desacelerada? Cara, ele tem essa platina aqui. Essa platina aqui é difícil, cara. E aí, ele platinou esse Fórmula 1 em dois dias. Não, ele pegou o primeiro troféu em 2016. Ele começou a dormir em 2016. Fez rápido essa platina aqui. Eu levei bem mais tempo para fazer ela. Aliás, não conto exatamente o que eu comecei a jogar. Fiquei parado uns meses. Mas assim, o tempo que eu levei, se eu fosse... Se eu tivesse jogado direto, seria bem mais tempo que ele. Esse Tomb Raider aqui é um pouquinho chato. Bem, vamos olhar aqui rapidamente. Já que ele não tem aqui Bloodborne, não tem Dark Souls, né? Vamos olhar aqui... Essas que eu não tenho aqui. Vamos olhar assim rapidinho, pessoal. Que tem esse monte de jogo aqui japonês. Novel, né? Tipo de conversa, né? Um monte de jogo que eu não conheço. Eu não recrimino, porque a pessoa já está pensando muito mais no ranking, né? Em ser o top. Top 1. Lá no PSN Profiles, que é onde o pessoal... Onde me falaram, né? E eu fui lá olhar. Ele está em segundo. Ele está atrás do japonês. Apesar do japonês ter menos platina que ele. Mas o japonês tem um total de troféus a mais. Provavelmente tem platinas de mais... De mais respeito. Isso gera uma pontuação... Melhor do que uma platina que... Praticamente não dá pontuação nenhuma. Tipo essas daqui, né? Só gera volume. O Stawar Jed, ele dropou. É muito jogo desse japonês assim, jogado, velho. Bem, eu não vou olhar a ID toda, né? Porque eu ainda estou no início. Essa barra vai até aqui embaixo, né? Bom, eu vou... Se vocês quiserem, vocês podem estar olhando depois aí de curiosos, né? De repente vocês... O pessoal sempre acha alguma coisa estranha nas ideias que tem muita platina, né? Eu não fico muito preocupado em ficar olhando esse tipo de coisa. Esse aqui é um clássico. Eu queria esse jogo aqui, velho. Quando entrar numa promoção, eu vou pegar. Se não me engano, é um jogo de Mega Drive, cara. Jogo de navinha. Bom. Pro vídeo não ficar muito... Ah, e platinou a versão do Playstation 5. Não sei se dá pra usar o save. Dá pra usar o save? Ah, usou o save. É. Não tem nada de errado, né? Ele jogou lá na versão do Play 4. Ele preferiu não jogar de novo. Só upou o save da nuvem pro console. E pipocou os troféus todinho. No mesmo minuto e segundo. Mesmo horário. Tudo igual. Cara, é muito jogo repetido. Bem, pessoal. Mas é isso. Eu só queria passar pra vocês que o Raccoon não é mais o maior platinador do mundo. E sim, é o Vince Dancer. Esse cara aqui com aquele avatarzinho maneiro ali. Tigre de olhos vermelhos. Parece. Né? O que vocês acharam, cara? Do Raccoon ter perdido esse posto de maior platinador do mundo? Fiquei surpreso, cara. Fiquei surpreso. Eu sei que tem muita gente que pede pra analisar aí dentro do Raccoon. Mas isso já foi analisado no canal. Se vocês botarem... Acho que é Raccoon tendo a sua ideia analisada. Vocês vão achar aí, pessoal. Entendeu? Então digam aí nos comentários o que vocês acharam aí. Vocês ficaram surpresos? Ou surpresas? Comentem aí embaixo no vídeo. Entendeu? Faz aquilo tudo que eu já pedi no início do vídeo. Se puder, vira mesmo do canal pra estar dando uma força extra pra gente aí. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fica com Deus. É nóis.